Chegamos! A Parada Noturna! Ai, a natureza! Nada de teto sobre as chaminés. O quê? Sem parede na traseira. Eu não tinha pensado nisso! A música da floresta ao nosso redor. Eu tenho medo de dormir fora de casa! Por que não disse antes? Eu não queria que vocês pensassem que eu era um trem covarde. Tudo bem ficar nervoso. Também ficou assim quando durmo fora de casa. Eu também. É... sério? Claro! Acampar na floresta pode parecer assustador no começo. Mas também pode ser divertido. Isso mesmo! Tem mil jogos de acampamento que nós podemos jogar. É sério? Tipo quais? Piuí, piuí, lá vem o trem descendo a ladeira. Linda, linda, linda vida é uma brincadeira. Uau! Olha só pra essas constelações, Percy! A de trilhos, de ferrogêmeos e a locomotiva menor. Acho que você quis dizer touro, gêmeos e ursa menor. Quer saber? Eu acho que eu tô começando a gostar de acampar. Que bom saber disso, Percy. Ah, porque eu acho que já é hora de dormir. D-d-dormir? É! Nós teremos um longo dia amanhã. Então é melhor descansar pra nós fazermos as entregas. Boa noite, Thomas! Boa noite, Nia! Boa noite, Percy! Boa noite, Percy! Boa noite, Piuí, 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 Piuí. Thomas? Ei, Thomas! Thomas? Thomas! Oi, Percy! Ai, que bom que acordou! Acordei. Mas psst! Não vai acordar a Nia! Tarde demais. O que aconteceu, amigão? Tem uns barulhos muito estranhos por aqui. Como esse? É só um cri-cri de algum grilinho por aí Uau! A velha Mina é ainda mais velha e... Mais escura do que eu achei que seria Mais escura E mais assustadora É verdade! O sino da sorte do Percy Com o sino ao meu lado Nada vai dar errado Vamos nessa! Tão perto! Beleza! Ufa! É a plataforma! Consegui! Thomas! Eu acho que não tem fundo Eu consegui! Consegui entrar na Mina! E tudo por causa do sino da sorte do Percy Eu estou com muita sorte Porque eu levo este sino comigo Não tenho medo Porque eu sou forte Não vai quebrar ou cair O meu sininho é especial Ele é muito legal Eu estou com muita sorte Porque eu levo este sino comigo Cafras e muitos Caminho quebrado É muita ousadia O sino da sorte Tem um dono em salvar Toda hora e todo dia Eu estou com muita sorte Porque eu levo este sino comigo Foi o Percy Quem me deu o sino Agora ele é meu amigo Eu vou cuidar É o que eu digo Mas quando ele fugir do perigo Eu estou com muita sorte Porque eu levo este sino Oh, oh! Ufa! Ah, não! O sino do Percy! Oh! Eu fiz uma promessa do Thomas Que eu cuidaria bem do sino dele Oh! Eu não cuidei O que eu vou fazer? Oh! É só contar a verdade para o Percy E tudo vai ficar bem Espero que a minha sorte Não esteja mudando Calma, rodinhas Calma! Sinto que perdi a minha sorte Sem o sino Eu não sou forte Oi, Thomas! Oi! Você não apitou no túnel Você está bem? O Gordon não quer que eu apite Nessa entrega Mas ouve só isso Que legal! Então agora você consegue Fazer o trabalho E apitar ao mesmo tempo Eu sei Mas ele não quer que eu me divirta Do meu jeito Mais ou menos Como a pista de obstáculos De hoje Por isso eles foram embora Você está com medo Dessa subida? É Eu sei Então eu acho que subir Não é divertido para você É Eu sei Mas espera aí Você não gostou do meu looping Porque é como uma grande subida É Eu sei Então o super ultra e hiper looping Para você é super ultra Hiper entediante Poxa, Percy Não era para você se sentir assim Não foi só eu Hã? Tchau, Thomas! Percy! Espera! Você consegue Você consegue Oi, Kana! Eu preciso me concentrar agora Essas curvas são difíceis para mim Ah, tá bom Como nas olhas Zig-zag Aquelas curvas foram difíceis para você também É Olha, Kana! Eu sinto Tchau, Thomas! Muito Espera! Eu adoro toda essa lama Até que é gostoso nas engrenagens Ah, é por isso que você ficou pulando na lama E não passou por cima Eu já sei o que eu fiz de errado Eu fiz as regras para mim Mas cada um tem o seu próprio jeito de se divertir Eu já sei como colocar as coisas nos trilhos Oi, pessoal Eu tenho uma surpresa para vocês na pista de obstáculos Vamos lá ver Ah, eu acho que eu vou escovar a minha chaminé É, e... Ah, eu tenho que recarregar Vai, por favor Isso é super ultra importante para mim Tá bom, Thomas Vamos ver a surpresa Tcharam! A nova e reformada super incrível pista de obstáculos Eu percebi que vocês queriam fazer as coisas do jeito de vocês Então, eu fiz uma pista nova com algo especial para todo mundo Vamos testar Isso aí! E aí, gostou da zona zum zum? É elétrico! Ah, Percy Não tem mais bandeiras no seu vagão de correio Não tem mais? Mas não dá para fazer o passo do pistão no desfile sem bandeira Será que caiu no caminho? Ah É só voltar um pouco na rota do correio do Percy Tem que estar em algum lugar Então, eu vou com vocês E eu vou para o desfile pegar um lugar bom para nós Até daqui a pouco Legal! Vamos lá! Ah! 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 É o fim da linha E durante o caminho perguntamos para todos da sua lista do correio Então, deve estar em algum lugar por aqui Vamos procurar Apitem-se e virem uma coisa laranja Aqui não Aqui também Também não Você encontrou, Percy? Desculpa Eu achei que eu tinha visto Mas eu confundi com a Nia Onde será que está? Está aqui! Ah, não! Eu pego! Dizel! Espera! Volta aqui! Ele não ouviu! Vamos atrás dele Ele está com a minha bandeira Espera! Ah, então querem brincar Ninguém me pega! Ninguém me pega! Aonde o Dizel foi? Aonde o Dizel foi? Olha! Ali do lado Eles são bons Ele é bem bom Mas nós somos melhores Dizel para! Nem pensar! Nem pensar! Nem pensar! Você não, jovem cavaleira O Cavaleiro Verde está pronto para a batalha! O Cavaleiro Negro fica invisível na fumaça! Eu vou te pegar, Cavaleiro Azul! Despezei ele! Dragão à vista! Eu quero um cabelo! Eu quero um cabelo! Eu quero um cabelo! Eu tenho que achar um jeito! De fugir! Ei! Legal! Olha! Bandeirinha! O Cavaleiro Azul! Eu ainda dei o dragão! Te peguei! Ei! Cadê o dragão? Ele sumiu! Ah não! Pra onde ele foi? Ufa! Ele parou no topo da montanha! O primeiro a pegar o dragão é o nobre Cavaleiro! Eu serei o mais nobre dos Cavaleiros! Ei! Essa vai ser a minha glória! O dragão empurra! Não fuja pro dragão! É a minha chance de capturar o dragão de uma vez por todas! Minha também! É! Não! Esse é o meu trabalho! Volta aqui, dragão! O dragão está fugindo! Ah não! Ele vai bater no trem! Não! Se a Cavaleira Laranja ajudar! Não! 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 Não!